Ei, 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 ei Brasileirão de Free Fire Energia tá lá em cima Tem boiada laude Da bem também tem Reddine TC E a Vivo QT Brasileirão de Free Fire Energia tá lá em cima Vou falar pra você Volado vai, 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 vai Brasileirão, Brasileirão Campeonato Brasileiro de Free Fire É só ruxadão Brasileirão, Brasileirão Campeonato Brasileiro de Free Fire É só ruxadão, tão, 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 tão Moleque é só ruxadão, tão, 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 tão Corinthians bolado, porque foi real falta Os moleque da loja tava inspirado Cinco boiá, quem para laude Cego líder, dança é galáude Tira o fôlego que é da trocação Muita emoção, como é que pode? Fica olhando essa trocação De vem cá em Corinthians na gloca É o rei das paródias Fala tu que eu tô cansado Vi que tô andou Brasileirão de Free Fire Energia tá lá em cima Tem boiá da Laude Da bem também tem Red NTC E a Vivo QT Brasileirão de Free Fire Energia tá lá em cima Vou falar pra você Volado vai, 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 vai Brasileirão, Brasileirão Campeonato Brasileiro de Free Fire É só ruxadão Brasileirão, Brasileirão Campeonato Brasileiro de Free Fire É só ruxadão, tão, 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 tão Moleque é só ruxadão, tão, 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 tão Ruxadão, ruxadão, ruxadão Corinthians bolado Porque eu fui real falta Moleque da Laude Tava inspirado Cinco boiá Quem para Laude Se é golida Eu sei a Laude Só tá começando esse campeonato Só resiste quem aguenta Aguenta, 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 aguenta Tchau Tchau